Interesseira, não amas ninguém Não tens coração, só causas o mal de quem te quer bem Interesseira, a mim não convém Pagar por um desejo que é farsa do teu beijo Que a alma não tem Interesseira, que adora riqueza E troca a ternura do amor mais sincero Por uma aventura Interesseira